Bruno já garantiu os presentes do Natal e comprou tudo pela internet. Além da praticidade, você está no computador o tempo todo, você tem acesso a essas informações, as opções de você poder pesquisar em várias lojas online, o preço também é um chamativo. E outra que com essa compra feita online, você não tem o desgaste de um transporte de uma loja física, o desgaste de uma fila, e o que você comprou chega na sua casa, se você quiser pagar um pouco a mais em três dias, ou se você quiser esperar até dez dias, ou um prazo que fica de acordo com o fornecedor. Mas chega na porta da sua casa e você não precisou ter todo esse desgaste. Levantamento feito por uma consultoria mostrou que a maioria dos consumidores brasileiros planeja fazer as compras de Natal pela internet. É a primeira vez que a intenção de compra em lojas físicas foi superada pelas vendas online. A pesquisa ouviu mil homens e mulheres de todo o Brasil. Os principais motivos apontados na preferência pela compra virtual são a maior oferta de produtos, menor preço e a praticidade. Quase 60% dos brasileiros tem acesso à internet hoje. E quando a gente fala de popularização da internet, totalmente está ligado em relação à utilização dos dispositivos celulares. Ou seja, todo mundo hoje tem um smartphone na mão, e hoje a internet cada vez está mais veloz, com planos das operadoras que permitem essas compras e essa utilização desses mecanismos trabalhando de maneira muito mais eficaz hoje. Na hora de comprar pela internet, é preciso ter alguns cuidados. Confira a reputação da loja virtual. Consulte a política de trocas e devoluções. Use um computador ou celular de confiança com antivírus instalado. Desconfie de promoções vantajosas demais e verifique antes o prazo de entrega. Com essas dicas, é possível evitar ter dor de cabeça. Eu já tive problemas de compras, mas envolvendo roupa. Eu comprei pela internet umas três camisetas e as três vieram, eu pedi na minha numeração, mas vieram com um tamanho que não era o ideal para mim. Então eu acho que ainda existem produtos que você precisa ir à tal loja experimentar ver como vai te vestir e infelizmente não tive a sorte de acertar de primeira, mas a empresa efetuou a troca, o que foi muito bom e acabei vendo que, opa, tenho que ter uma consideração maior com o tamanho para aquela loja. É por essas e outras que, apesar do crescimento das vendas online, milhões de brasileiros ainda preferem bater perna e fazer as compras à moda antiga. Pela internet é bom também, mas eu vim na loja logo e já compro. Meu marido mesmo está doido para comprar um celular pela internet. Eu não aconselho. Eu prefiro na loja.